Flup! tacaram pedra em mim tacaram pedra na minha cabeça tacaram pedra na minha cara tacaram pedra na minha boca tacaram pedra no meu sorriso depois me seguraram, me amarraram tacaram fogo em mim tacaram fogo no meu cabelo tacaram fogo na minha pele tacaram fogo nos meus olhos tacaram fogo na minha respiração tacaram fogo na minha voz logo não puderam me conter poluí seus ares com meu grito poluí suas casas caras brancas com o meu choro tingi tudo de preto soltição pós apocalíptico brasa forte não mexe, não mexe, não mexe, não mexe não mexe comigo não que a dor, a dor, a dor, a dor, a dor só eu sei reagir só eu sei reagir tchau 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 tchau